O que é a forma de trabalhar no jornalismo? Especificamente online, mas também os recursos que a própria internet passou a fornecer. Com o boom das redes sociais há uma aposta nestes últimos anos clara e efetiva também nas redes. Os jornais deixaram de pensar só em usar os seus sites para alojar a informação e começaram a preocupar-se com outros meios. Não só mudou a forma como nós olhamos para o jornalismo online, como também mudou a forma como o público ou o espaço público faz uso dessas novas linguagens, contribuindo também para o trabalho jornalístico, que exige ao jornalista, evidentemente, a ser muito mais rigoroso com questões de verificação, porque a informação online é uma informação muito instantânea, uma informação quase tão rápida quanto a luz. E é preciso criar critérios de verificação e de ética também na forma de fazer jornalismo. Mas a sua audiência não vai ser a mesma que a CNN, por exemplo. Vai ser muito menor. Então eu vejo essa tendência. Essa foi a tendência há uma tendência na última década, ainda mais. Então eu vejo essa tendência continuada. Eu vejo um maior número de publicações, um maior número de entidades jornalísticas, mas com uma pequena audiência. Eu acho que o que se tem visto nos últimos dez anos, talvez, é uma perdida de peso qualitativa. Não me refiro a a capacidade para contar o que acontece no mundo ou descobrir o que está oculto, mas eu acho que se tem visto um cambio de relação com as instituições, e, possivelmente, relacionado com o desenvolvimento de internet, eu acho que é uma perdida de peso específica. E, mesmo que eu comecei, e até antes que as pessoas estavam gravando para a internet, as pessoas estavam gravando hoje, pessoas estavam ainda na média, um dia com uma situação de desligução. E agora, por conta todo mundo あar todo mundo em um reportamento de surfer, onde eles foram gravando o tempo e filhos. o tempo. E eu acho que tem mudado muito, como pessoas... Como pessoas readem as notícias. Às vezes as pessoas sentem e sentem a ler a notícias uma vez ou duas a dia, e agora elas leem regularmente durante o dia, em pequenas pequenas.